Essa é a definição da base, textura leve como o ar. Arrasou, arrasou. Esse foi um dos pontos assim que eu fiquei um pouco decepcionada com essa base. Traduziu face a face. Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma resenha da base da Rihanna, da marca da Rihanna, que é a Faint Beauty. No caso o nome da base é gigante, então eu vou dar uma lida aqui. É a Pro Filter Soft Matte Longwear. Esse é o nome completo da base, fiquei até sem ar. Eu fiz um vídeo aqui de comprinhas pra vocês mostrando, então eu vou deixar aqui nos créditos e depois vocês assistem. E assim, eu já tinha tido contato com essa base, eu já queria ela há mais de um ano. Então assim, eu sei que eu tô um pouco atrasada nesse conteúdo, porque muita gente já compartilhou resenha, mas vocês me pediram bastante e eu resolvi vir aqui. Só que eu já tinha visto essa base e eu fiquei meio que na dúvida assim, tipo, como um hambúrguer, porque eu tinha um Red Rock Café assim do meu lado, ou compra a base. Aí eu comi o hambúrguer e a base ficou pra depois. Então assim, me perdoem. Mas finalmente eu comprei, finalmente eu testei e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês todas as coisas que eu achei sobre a base. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então se você já gostou, se você pediu esse conteúdo aqui, deixe seu like aqui pra mim que é super importante. Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades. Eu amo testar base, eu amo fazer resenha de base. Então também se você ama, se inscreve aqui no canal. O primeiro tópico de todas as minhas resenhas é sempre a embalagem. A embalagem da Fenty Beauty é uma das coisas mais lindas. Eu acho que é uma das embalagens assim mais bonitas que eu tenho. Ela não tem nada demais e é justamente por isso que eu acho que ela é linda. É uma embalagem assim super minimalista, super clean. Por mais que a Rihanna tenha essa pegada assim super de brilho, de extravagante e tal, as embalagens da marca são super clean e são super minimalistas, o que eu gosto bastante. Ela já vem com pump, o que é super bom também, porque, gente, base que não vem com pump, eu não sei o que deu na cabeça dos designers. Eu não sei o que eles pensaram. Ah, vou botar o pump à parte. Não tem quem queira passar a base sem pump, assim, é quase impossível. Inclusive, se você gosta de passar a base sem pump, deixa aqui embaixo, porque, assim, eu não conheço ninguém. É uma embalagem tão clean, mas vem com informações necessárias, sabe? Aqui ela vem dizendo o nome da base e aí aqui embaixo, ó, aparece o nome da base de novo e o seu tom. Que, assim, é como se fosse um adesivinho. Isso é um pouco ruim, porque, de repente, se é um adesivinho de escola, você não sabe mais qual é o seu tom. Então, considerando isso, eu esqueci de dar as notas aqui quando eu fiz o planejamento do vídeo, mas vou dar aqui espontaneamente. Considerando esse pequeno detalhe, eu vou dar 4 pra embalagem, porque você pode acabar perdendo o seu tom. Aí você gostou muito da base. Quer comprar a base de novo? Não vai dar pra comprar a base de novo se você perdeu. Assim, vai dar, mas vai dar muito mais trabalho, né? Até porque são muitas cores de base. Depois eu vou falar isso aqui pra vocês também. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês é o que a base promete. Então, eu vou ler aqui rapidinho. O filtro de foto de última geração em forma de base. Então, assim, dá uma promessa que você vai passar isso aqui e você vai ficar com a cara do stories do Instagram. No caso, não seria tão legal porque o stories do Instagram tem uns filtros que não são muito legais. Mas você vai ficar com a cara de Snapchat, de filtro de Snapchat. Então, é uma boa promessa. Acabamento instantaneamente suave, com poros visíveis e sem brilho. Então, assim, eu acho que com poros visíveis significa meio que você... Você tem a pele natural, ao mesmo tempo que o acabamento é suave, a pele é natural e é mate. Cobertura média ou total. Tecnologia adaptativa ao clima. Resistente ao suor ou umidade. Longa duração e textura leve como o ar. Essa é a definição da base. Textura leve como o ar. Dei aqui as definições pra vocês. Já avaliei a embalagem. Então, vamos avaliar agora a cobertura dessa base. Aqui ele vem dizendo que a cobertura é de média ou total. E ela tem um acabamento instantaneamente suave, uma textura feita como o ar. E assim, gente, tem alguns pontos que eu concordo e alguns pontos que eu não concordo. Eu acho que a base, ela não tem alta cobertura. Principalmente nos dias que eu tô de TPM, que surgem umas espinhas, assim, no meu rosto. Ela não cobriu as espinhas. Então, assim, não considero ela uma base de alta cobertura. No meu rosto, ela ficou uma base de média. E o que eu senti também é que você não consegue construir camadas com ela. Ela tem uma textura realmente bem fluida. É uma base muito fluida que você consegue aplicar de uma maneira muito fácil. Porque ela é leve. Só que justamente por isso, você não consegue construir uma alta cobertura. Quanto mais eu passava a base, mais ela espalhava. E ela não dava um efeito de alta cobertura. Pelo contrário, ela continuava só acrescentando mais base na pele, sabe? E uma das coisas que eu observei é que a cobertura dela fica muito mais bonita quando você coloca com um primer. Das vezes que eu usei essa base sem primer, a impressão que eu tinha é que a pele não tava muito bonita. E esse é um outro ponto também super importante. Se você tiver com a pele que não esteja cuidada, que não esteja hidratada, ela vai mostrar. Como eu disse pra vocês, usei ela bastante no período de TPM. Eu senti que alguma coisa ali não tava bem. Pode ser minha culpa, com certeza, porque eu não tava cuidando direito da pele. Mas a base dá esse transparecer, sabe? Então você tem que estar com a pele bem cuidada pra aproveitar melhor a base. Senão, não adianta. Ela é mate e ela não é uma base mate que fica super secona, com efeito rebô. Ela fica com brilho, assim, natural. Eu tô com ela hoje, eu sempre quando faço resenha, procuro passar a base pra mostrar pra vocês. Então isso foi uma das coisas que eu achei bem bonita nessa base. Que por mais que ela seja mate, ela tem um leve brilho, um leve iluminado, assim, bem rihana, bem maravilhosa. E uma outra coisa sobre essa fluidez dela, que eu disse que não dá pra construir muitas camadas, também é o seguinte, você consegue aplicar ela de forma super fácil. Ela não é uma base que seca muito rápido. Então se você aplicou aqui, mas não tem muita prática de aplicar base, você pode aplicar ela com tranquilidade, assim, super calvo, que ela não vai secar e não vai deixar o seu rosto, tipo, super manchado. Mas ela também é muito fluida, então você tem que tomar cuidado, porque o pincel pode acabar manchando na sua pele. Assim, não manchando, mas deixando um rastro ali de pincel, sabe? Mas sendo bem sincera com vocês, como eu sempre sou em todas as resenhas, em todas as coisas que eu faço aqui no canal, ela não foi minha cobertura favorita da vida. Eu acho que ela, por exemplo, fica muito mais bonita no vídeo do que pessoalmente. No vídeo eu tô achando que minha pele tá incrível, mas se eu pego o espelho e pego bem de pertinho assim, eu não gosto muito da cobertura, sabe? É meio que uma cobertura que dá uma falhada. Eu não sei, esse foi um dos pontos, assim, que eu fiquei um pouco decepcionada com essa base. E eu vou dar nota 3 pro tópico de cobertura, porque teve várias coisas que eu gostei, várias coisas que eu não gostei, mas algumas coisas que eu não gostei deu uma pequena pesadinha. E aí, vai essa nota. Próximo tópico é fixação e durabilidade. Aqui no que ela promete, ela vem dizendo que é uma cobertura de longa duração. E eu realmente considero que é uma textura de longa duração. Na minha pele, ela dura 6 horas com a cobertura que eu apliquei. Depois de 6 horas, ela vai perdendo. E o que eu achei muito engraçado nela, que é bem característico de algumas bases, é que ela não sai. Não sai assim completamente. Eu fiquei com ela mais de 12 horas e ela não saiu completamente do meu rosto. Pelo contrário, se você me olhasse, assim, a distância, sei lá, no shopping, você ia ver que eu tava maquiada e tal, ok. Agora, se você viesse e falasse comigo, assim, perto a perto... Perto a perto não é... Traduziu face a face. Você ia perceber que a base tava prejudicada e que precisava dar uma melhorada. Porque ela não sai completamente. É como se um pigmentozinho fosse abrindo. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso que acontece com a base, mas é como se ela fosse se desfazendo da sua pele. Ela não sai. Ela começa a se desfazer, sabe? A perder o pigmento dela, a perder a cobertura dela. Vou dar nota 4 pra fixação e durabilidade. Próximo tópico é cor e perfume. E, gente, eu preciso dizer para vocês que a Rihanna arrasa. Tipo, a Rihanna arrasa. E na hora que você for comprar a sua cor, como eu disse pra você, que se você perder, você vai ficar louca. Você vai ficar perdida porque tem tons pra todos os tipos de pele. Isso é uma das coisas mais legais dessa base. E, assim, que eu bato palma pra Rihanna. Não vou bater palma que eu estou com papel aqui. Ela tem 40 tons de base, desde os tons de base, assim, mais clarinhos até os tons mais escuros. O que é muito legal, é muito diverso e a gente precisa realmente de marcas que façam mais isso. O meu tom é na cor 120 e ficou incrível. Tipo, ficou perfeito no meu tom. Ficou perfeito na minha pele. Inclusive, foi uma vendedora da Sephora, lá de Aveiro, que ajudou a minha mãe a comprar. Então, arrasou. Muito obrigada. E, junto com esse tópico, eu sempre coloco perfume também. Eu acho que não tem um cheiro nada demais. É um cheiro, assim, de produto. Mas ele não me incomoda. No frasco, ele tem mais cheiro do que quando você aplica, sabe? Então, aqui ele tem mais cheiro de produto. Depois, quando você aplica, você não sente o cheiro. Então, eu vou dar nota 5 para esse tópico, porque arrasou. Arrasou ter 40 tons de pele. Próximo tópico e último tópico é preço. Pra gente poder comparar com outras bases, com outras marcas. Essa base tem 32ml e eu paguei nela 34 euros. Mas, nos Estados Unidos e nos lugares que vendem dólar, ela custa 34 dólares. E se você converter, o preço que eu paguei, que foram 34 euros, dá mais ou menos 153 reais. O que eu acho que é um bom preço pra base importada, a que eu peguei pra gente comparar, é a base da MAC. Eu peguei o preço especificamente da base Studio Fix Fluid, mas os preços das bases da MAC não são muito diferentes. A Studio Fix Fluid custa 159 e vem com 30ml. Então, se você considerar que ela vem com 2ml a mais, você ainda tá pagando 7 reais mais barato. Usei toda a matemática nesse momento. Utilizando todas as minhas matemáticas aqui, novamente, matemáticas no plural, não sei se tá certo, mas tudo bem. Chegamos no resultado, no valor total de pontuação de 4,2. Então, no geral, ela não é uma base que me surpreendeu, que eu fiquei super apaixonada e super encantada. Talvez porque eu tinha uma expectativa em cima dela muito grande, então talvez isso tenha prejudicado um pouco, né? Porque quando você tá esperando muito uma coisa e não é tanto aquilo que você tava esperando, dá uma pequena magoada na gente. Então, eu passei aqui pra vocês as minhas impressões e estou sendo 100% sincera, como sempre eu sou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like pra mim. Também me conta aqui embaixo nos comentários se você testou essa base, que eu quero saber. Me conta o que você achou dela, o que você gostou, o que você não gostou. Qual o seu tipo de pele também, que é super importante, que a gente consegue trocar bastante informação aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!